Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar trazendo mais um teste para vocês com o DirectX Vulkan. Bom, hoje eu vou estar trazendo um jogo rodando direto da Steam, que foi uma coisa que eu não fiz ainda. Deixa eu mostrar primeiro, eu estou utilizando aqui as últimas DLLs, eu estava baixando algumas outras aqui, olha o que eu estou usando aqui para esse vídeo aqui do dia 11 de abril, está às 17h22, do horário deles lá, não aqui no meu. Eu não sei qual é o fuso horário, mas eu sei que tem uma certa diferença pelo horário que sai lá as coisas. Bom, então vamos lá, então eu já vou iniciar aqui de uma vez. Ah tá, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui primeiro. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo só sobre isso, eu estou resolvendo alguns bugzinhos que vai acontecendo com a Steam, com alguns outros DRM, vocês podem ver eu estou testando aqui Origin, Play, então depois eu vou ver se eu trago um vídeo falando só sobre isso, eu faço uma lá e vou decidindo. Bom galera, é o seguinte, primeiramente para funcionar a Steam aqui, não funcionou, só instalando a Steam, está aí deixando só as duas bibliotecas, eu tive que instalar essa DLL aqui, está meio distorcida aqui, porque eu estou com um certo problema no Wine aqui, no Fedora, não sei por que raios, eu não consegui descobrir, ele distorce as fontes de texto, mas funciona normalmente aqui, normalmente para mim, não tem problema não. Mas a DLL que eu tive que adicionar foi essa aqui, a DWWrite, e tive que desativar, não pode deixar ela ativa não, só adicionar, a Steam vai subir normalmente, o Stage tem que estar desligado, e eu deixei aqui o Windows Vista por causa da loja, depois eu vou estar explicando isso aí, mas todo mundo já viu os vídeos anteriores que eu já fiz, para funcionar a loja tem que estar na versão abaixo do Windows 7, no caso eu aconselho para o XP, e tem que adicionar o NoSafe Sandbox aqui, em argumentos. Feito isso, vai rodar normalmente. Então vamos lá aqui para o nosso teste de uma vez, aqui, esse aqui não, vai ser esse aqui. Deixa eu minimizar aqui, vamos esperar, olha, a Steam está crashando muito aqui pelo Lutris, eu reportei o pessoal lá, não acontece o mesmo pelo Linux, mas funciona normalmente. Caso a gente abrir ela e deixar aberta aqui por um certo tempo, ela vai fechar automaticamente, então ela está crashando, eu não sei por que raios, mas, é, bom, isso aí com certeza vai ser resolvido aí, ou vocês podem estar utilizando direto pelo Play On Linux aí, para estar resolvendo isso, tá legal? Olha aí, já vai abrir aqui o nosso assistinho, tá? Hoje eu vou estar testando aqui o Fear 3, tá? Ele é um jogo, apesar de ser antigo, ele é totalmente compatível com o DirectX 11, tá? Ele é, ele é um jogo DirectX 9 e também compatível com o DirectX 11. Eu vou iniciar aqui para dar uns cagaços aqui, para vocês poderem rir aqui, que o jogo é muito complicado, muito difícil. Acabou que o overlay lá em cima ficou aparecendo lá, não era para estar aparecendo. Eu não vou instalar a tradução, nem nada não, só vou jogar um pouco aqui para vocês verem como é que ficou, tá? Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar iniciando a nova campanha aqui, para vocês verem como é que funciona. Deixa eu ver aqui, é o que que dá um new game, né? É, deixa eu ver aqui, qualidade gráfica aqui para vocês verem aqui. Live Lobby aqui, isso, vamos lá, aqui, opa, vídeo settings. Olha aqui, tá desse jeito, tá? Tudo no very high, só o anti-ali, anti-aliasing aqui, que eu botei em 2x, tá? Ou vocês podem até desativar. Como eu vou estar gravando, eu vou manter aqui do jeito que tá. Deixa eu dar um accept aqui, rapidinho. Então já vamos lá para a nossa campanha. Eu comecei a fazer um teste aqui no início do jogo, eu joguei por um pouquinho, mas eu vou iniciar aqui um novo jogo para vocês verem como é que funciona. Vamos lá para a nossa campanha, vamos lá para a nossa campanha. E aí, vamos lá para a nossa campanha, vamos lá para a nossa campanha, vamos lá para a nossa campanha. Mas a nossa campanha nunca se engança. Como uma cursa, abençada pela sangue. E aí, vamos lá para a nossa campanha. Para a galera que não conhece, essa aí é o Velocity do game, e é uma série de jogos que são baratos, os jogos são muito baratos, compensa muito jogando, é bem interessante. Nós conhecemos que você matou seu irmão. Matou. Minha, o Barlethão está em todos os lugares, eu preciso ajuda. Onde ela está? Matou. 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 Você não consegue salvar. Você está um milímetros de cerca. E quando você encontra vai, ela vai morir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você não afirma como eu tenho que continuar, всем, tem uns 5 minutos aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não se ameaçou, foi você? Ei, o som é todo... Ah, p***, é ele! Você ouviu-me? Sai daqui, ele está perdido! Entra-se, você não está saindo daqui! Olha só, filha de uma p***. Já começou já. Se confunde de ouvido aqui, o negócio fica sinistro. Opa! F***, peça a cobre! P***, f***! Faça essa p***! Entendeu? Pegue sua p*** cabeça! Esquecendo que eu tenho energia. Estão atrás das boxes! Reloadando, veja minha 6! Não, ferrou, estou sem bala. Estou morto! Atenção, unidades de apoio chegando. Preciso de bala, caralho. Todos os equipamentos preparam para receber uma integração de unidades de apoio. Me dá uma munição aí, p***. Tem pelo menos um pouquinho de bala. Cadê a arma desses caras aqui? Espera aquele lado uns caras aqui. Tem a lanterna aqui no F. E aqui já vai carregar tudo de novo. Thank you. It's taken those assholes so long. Who cares? Just shut up and enjoy the downtime. Get the cover! And you see him! O que? Traga! Reloadando! F*** você! Quanto rápido tudo volta a você! Eita porra! O jogo está dublado. Que hora ele da uns cagaço de nulo aqui, né? Que hora ele da uns cagaço de nulo! Duzes? Sim! Duzes! Dumbass! Eu sei o que! Você tem f*** essa duzes! Você ouviu algo? Fale aqui! 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 Duzes! 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 Uh! F*** agora! Dexarок! Fale aqui! Fale aqui! Fale aqui! Fale lá! Vamos lá! lá. Ué, nem aqui que eu tenho que ir não, pô. Vai. Vai aqui ó. Tá móvuca que me mata agora. Eu vou ter que pular pra lá, aqui não vai ter muita solução não. Eu vou ter que pular pra lá. 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 Porra, acabou a minha munição aqui? Mais uma munição aqui, vamos lá. Vocês veem que eu sou muito ruim nesse tipo de jogo, jogo insistente ainda. Opa, eita. Fugiu. Aconteceu alguma merda. Vem se a alma vai aparecer aqui. Olha, vocês podem ver que o sangue está subindo. Em vez de descer, está subindo. Olha. Olha que o personagem tem uns poderes psíquicos, então... Cuidado com a sua lenteira. Isso vai te dar um jeito. Ai, tem que tomar cuidado com a lenteira. Nossa, errou. Não ganha nada o cavalo ali. O que é que é? Ele me pegou! Volte! Eu estou fora! Eu estou fora! Todos estão lá! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu não tenho o objetivo! Descobre! Eu estou tentando! É ele! Eu estou indo! Descobre! 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 Não tenho o caminho do que eu tenho! Você viu essa barra? Descobre! 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 Desce o que foi que ele fio? Descobre! Descobre o que você vai vir! Eu tenho um inimigo hostil! Eu estou aqui, eu estou aqui! 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 Eu espero que ele não me mate, ai caralho, tava lá do outro lado e me acertou ainda. Bem, terminou já? Eu não sei, mas eu não sei. Nossa, tá demais, né? Trouxa. Tá muito escuro, sem lanterna. Tem lanterna eu não tô usando. Burro pra caramba também. Ih, cacete. Ah não, aqui eu sei que é uma parte grande. Bom galera, eu já estendi demais aí. Vocês vêem que o jogo tá rodando legal aí. Apesar de eu estar gravando, ele tá mantendo acima de 50 fps, bem fluido e rodando com o DirectX 11. Nada melhor que isso, beleza? Então eu vou ficando por aqui, obrigado por assistirem. Um grande abraço, até a próxima e valeu!